Hoje é Natal, dia 25. Para os cristãos, dia do nascimento do maior símbolo de amor, compaixão e respeito que já existiu na forma humana. Mas hoje é também um dia que marca uma data nada alegre. 11 meses do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Para as famílias vítimas da lama, o Natal será sempre impactado. Nesta data cheia de simbolismo, o luto da perda se mistura com a tentativa de recuperar alegria. Geralmente, quando a gente pensa em Natal, tem a questão religiosa, do nascimento de Jesus, mas a gente pensa mais em união, em família, em estar todo mundo junto. A gente sempre foi unido, né? Agora, mais unido. Tem que ficar ainda, porque a minha mãe já de idade já teve um problema de saúde por causa disso aí, né? Então, a gente tem que ficar mais unido mesmo. Pensar num ano melhor, né? Como que vai ser? E aí, às vezes, a gente para para pensar o que foi o ano de 2019. Porque eu me lembro, eu, um ano passado, né? A gente programando o Natal, o Ano Novo, a gente faz os votos de felicidade. E aí, infelizmente, não foi o ano que a gente esperava, foi totalmente ao contrário. Depois que aconteceu essa tragédia dessa barragem aí, a gente vai, acho que assim, vai ser o Natal mais diferente do que todo, tá? Acho, não tenho certeza. Depois que aconteceu isso, não consigo falar, não. Eu me tornei uma pessoa chorando. Só de me perguntar, por exemplo, quantos filhos que eu tenho, eu já choro. Vai faltar duas figuras essenciais para a nossa festa, né? Que é o Francisco Luiz Paulo. Mas a gente sabe que de uma forma ou de outra eles vão estar lá com a gente e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Porque eu sei que é o que eles queriam. Com certeza o vazio agora vai ser maior, muito maior. Agora, essa questão da perda, ela vem de uma forma muito no real e no concreto agora no Natal. As pessoas vão lembrar porque o último Natal, às vezes, a pessoa estava presente. Ou, às vezes, o último Natal, a pessoa não pôde estar presente. Aí vem aquela sensação, nossa, por que que eu não participei? Por que que eu não fui ficar com essa pessoa? Então, assim, que as famílias continuem se encontrando, sabe? Que façam o que já costumavam fazer. Que mesmo não estando com o seu familiar, que essas famílias possam se encontrar. Quer seja para chorar, quer seja para lembrar. Mas, assim, tem que falar, tem que continuar caminhando. A melhor forma de lidar com essa dor agora, no Natal, seria encontrar para que um possa ser suporte do outro. Eu espero que a gente possa passar um bom Natal e que o ano que vem seja melhor que esse ano. Que, infelizmente, não foi um ano que acho que ninguém gostaria de ter. Eu desejo muita paz, muita luz e, principalmente, esperança. Esperança daqueles que ainda não acharam seus familiares, suas joias, como nós os chamamos. A mensagem que a gente tem do Corpo de Bombeira é que os trabalhos não param. Tem até uma frase que a gente tem usado bastante aqui, que desistir não é uma opção. Enquanto a gente não conseguir dar o mínimo de conforto para essas famílias que perderam seus parentes, a gente não vai parar mesmo. Esse Natal, além de muito dolorido, ele vai servir, além de renovar as nossas esperanças, dar energia para que a gente possa continuar na luta. Na luta por justiça, por cuidados, na luta por uma vida melhor. Pois é. A tragédia do rompimento da barragem no Corrego do Feijão, em Brumadinho, fez 270 vítimas. 257 já foram identificadas. E 13 corpos ainda não foram localizados pelos bombeiros, que trabalham diariamente, sem interrupção, na área desde o acidente.